O presidente Jair Bolsonaro assinou no final da tarde de hoje o decreto de criação do programa Brasil Mais para aumentar a competitividade e a produtividade das empresas brasileiras por meio da transformação digital. Esse programa deve atender a cerca de 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores da indústria, do comércio e serviços e será coordenado pelo Ministério da Economia. Sebrae e Senai vão executar esse projeto. A assinatura foi realizada no gabinete do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto com a participação das entidades e o presidente falou sobre o objetivo desse programa. É um programa minha primeira empresa, mas com critérios e com orientação por parte do governo. Não adianta abrir a empresa e ela ter dificuldade ou vir a quebrar. Seria um problema dobrado no futuro. Esse é o espírito do projeto.